O sol faz bem a saúde até as dez da manhã e depois das quatro da tarde Mas sempre o seu filtro solar e não a luz do sol, senão a sua pele agem O sol faz bem a saúde, mas não a luz do sol O sol em excesso pode causar danos na pele e isso não é legal